Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a professora Isadora Barreto, vocês estão acompanhando aí pela minha voz. Eu tô aqui com o livro de filosofia, tá? Página 33, caderno 2, turma do oitavo ano da Escola Arte Sebe. Hoje nós iremos trabalhar formas de poder, pessoal, módulo 7. Vamos iniciar aqui o módulo 7, dividi-lo aí em algumas aulas, tá? Pra que a gente possa, obviamente, durante esse final de ano, finalizar aqui esse material com êxito, tá? E agora a gente vai falar sobre um assunto, assim, bem relevante, bem atual, que é poder. O que é o poder pra você, né? Quem são as pessoas e as figuras, as personagens do teu cotidiano, da tua vida, que inspiram ou que demonstram poder? Por exemplo, se você for pensar na escola, né? Quais são ali as pessoas que você observa que demonstram certo poder? Uma espécie de autoridade, né? Melhor dizendo, aí pra você conseguir contextualizar. Você certamente vai pensar, por exemplo, em alguns professores, talvez você pense aí na coordenação, talvez você pense aí na direção, enfim, você certamente associa a palavra autoridade, a palavra poder a algumas pessoas, alguns personagens do teu cotidiano, da tua vida. E é dessa forma mesmo que funciona, tá, pessoal? Existem pessoas com determinados cargos, por exemplo, no poder público, que tem ali, obviamente, poder, né? Que, obviamente, tem ali características de poder, que demonstram poder ao exercer sua função, ou exercer o seu cargo. E aí, de imediato, o módulo, ele já abre com uma indagação, né? Porque vocês veem essa imagem que ela é contraditória. Tem uma criança aí revistando um soldado, né? Um soldado. O que que a gente pode, então, tentar absorver essa ideia? Na verdade, aqui, ele tá justamente trabalhando a ideia de contrariedade, porque a criança dificilmente está associada à força física, ao poder da força física. Então, a mensagem que se passa com essa imagem é justamente para me chamar a atenção, para a gente se questionar, né? Tá querendo transmitir aqui várias informações. Inclusive, aí na página 33, tem aqui do lado, como vocês podem me acompanhar, aqui, ó, o grafite ao lado, tá? Lê comigo esse texto que tá aí no quadro amarelo, pode ser? Vamos ler juntos? Diz o seguinte, o grafite ao lado de bancas opera como uma inversão de papéis. Inversão de papéis, ótimo, grifo, isso aí também no seu livro. Inversão de papéis. Geralmente, é o policial que revista as pessoas. O efeito do estranhamento, que é justamente isso que causa essa imagem, causado pelo grafite, é ainda maior por se tratar da representação de uma criança. Figura que não é comumente associada ao poder de força física. O poder, muitas vezes exercido com violência, deve ser sempre revistado, já que não é raro haver casos de abuso. Neste modo, abordaremos diferentes formas de exercício do poder e suas implicações. Pessoal, peraí. O poder, muitas vezes exercido com violência, olha aqui, deve ser sempre revistado, revistado. E aí, de imediato, eu quero falar pra vocês sobre um cara chamado Montesquieu. 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 O que que acontece? O Montesquieu, tá? Que se escreve Montesquieu. Montesquieu, ele na verdade é o filósofo responsável por criar o que? Por criar aí a teoria da tripariedade de poder. Ou seja, Montesquieu que criou aquela ideia, pessoal, ó, do poder triplo, que na verdade, somando e unindo forças, remete ao mesmo poder. Que é o que? O judiciário, o legislativo e o executivo. Beleza? Esses três poderes aqui, quem teve a ideia de criação foi Montesquieu, tá? Por que que Montesquieu pensou nisso? Montesquieu pensou o seguinte, poxa, temos aqui uma série de exemplos ao longo da nossa história de abuso de poder, em que o poder do monarca, do rei, ele representa mais do que o poder do povo. Ele, na verdade, atende privilégios do rei, e não necessariamente do povo, como deveria ser, dentro de uma democracia, por exemplo. Então, o que que ele pensa? Nós precisamos, então, ter poderes que são interdependentes. O poder judiciário, ele é independente, mas ao mesmo tempo, pra que ele possa agir, ele precisa do legislativo, porque o legislativo é que cria as leis, certo? Mas pra que haja a ação, a execução ali do mandato, do que o poder judiciário solicita, pra que haja a ação, pra que haja a efetivação de uma ação, precisa do que? Precisa do executivo. Então, veja só, existem três poderes que estão ali unidos pra que haja um equilíbrio e não um abuso, né, na nossa sociedade, no nosso estado, enfim, na forma de governar, na forma de nação que nós estamos tentando construir, certo? E a imagem, nessa grafite, essa imagem de uma criança revistando aí o que representa o poder, que no caso, um soldado representa o poder executivo, ou o poder do estado, que tem aí, inclusive, a legitimidade da violência, ou seja, o que que isso significa? Somente o estado pode exercer a violência de forma legítima. Então, por exemplo, tem a manifestação. Existem pessoas ali quebrando lojas, vidraçarias, quebrando ali, por exemplo, o banco da praça. A polícia, ela é chamada. A polícia, com o seu poder de coerção, ela faz o quê? Ela exerce ali uma violência, né? Ela obriga as pessoas a pararem, ela joga spray lá de pimenta, ela taca ali o cacetete, né? Enfim, porque ela pode fazer isso dentro dessas situações. Ela representa ali a vontade do estado, querendo, claro, defender o coletivo, defender ali a sociedade, defender o patrimônio público. Então, o estado, ele é o único que tem o poder legítimo, né? Da violência. Ele é o único que pode exercer a violência com legitimidade. Mas, veja só, desde que seja para o bem do coletivo, não por interesse do próprio oficial, não por interesse do soldado, não por interesse ali de um particular, mas do estado enquanto representante. Do estado enquanto representante maior do coletivo, ok? E, claro, sempre pautado na legalidade, que é um princípio que a nossa Constituição traz. Tudo aquilo que não é permitido por lei, o estado é proibido de fazer. Inclusive, seus agentes, no caso, o juiz, no caso, o oficial de justiça, por exemplo, o policial. Enfim, todos aqueles que representam ali o poder público devido estarem investidos em um cargo público, ok? Então, voltando aqui, nós temos uma imagem na página 34, que diz o seguinte, observe a imagem e leia o texto a seguir. Olha essa imagem, pessoal. Uma pessoa branca, né, aqui, um homem branco, com uma vara, batendo em um escravo, tá? Uma pessoa negra, que considerada, no período escravocado, né, perdão, como alguém que era tido como inferior, certo? Então, essa pessoa aqui, tratada dessa forma, escravizado, um sujeito escravizado, como alguém inferior, dentro desse período escravocrata, nesse Brasil escravocrata, né, a gente compreende o quê? A gente compreende a ideia de superioridade e inferioridade. Como que alguém, por ter tido, né, por ter nascido com uma cor tida como inferior nessa sociedade, nessa sociedade que a gente está falando, nesse país que vive um período escravocrata, essa pessoa, ela sofre, então, uma coerção, uma violência, por ser tratada de forma desigual, por ser tratada de forma inferior. Certo? Obviamente, isso aqui não tem nenhuma justificativa nos dias atuais. Na verdade, nunca teve uma justificativa lógica, né? Na verdade, isso aí é preconceito. Racismo é algo que a nossa sociedade tem nas suas entranhas, infelizmente, que, obviamente, a gente, diariamente, tem que combater. Vocês, quanto adolescentes, quanto crianças, terão que construir e desconstruir, todas as vezes que for possível, situações que remetem a preconceito, a discriminação, vocês têm que desconstruir. E construir um novo, uma nova forma de olhar uma nova sociedade. Eu, enquanto pessoa também, ainda vivente neste mundo, nessa sociedade, também devo, tenho o dever de combater a discriminação, combater o racismo, qualquer tipo de discriminação em relação à cor, em relação à sexualidade da pessoa, enfim, em relação ao que o outro é. É aquela ideia de alteridade. É o outro, não sou eu. Eu não posso ter, simplesmente, a referência como eu. Eu sou a referência do mundo. Não. Isso aí é egocentrismo. O outro é o outro. Ele tem as suas particularidades. Ele tem as suas características. Eu tenho as minhas. E assim é o mundo, né? Multicultural. Diverso. Então, está dizendo aqui o seguinte, no texto. Lê comigo. Um estudante de 17 anos denunciou hoje, 2 de novembro de 2019, dois seguranças de uma unidade de supermercado X em São Paulo, pela prática de tortura. O caso teria ocorrido em uma manhã do mês de julho, conforme exposto no boletim de ocorrência ao qual a reportagem teve acesso. O jovem tentou furtar uma barra de chocolate quando foi abordado na saída do local pelos funcionários. Juntos, os seguranças levaram a vítima até um quarto dos fundos da loja. Ali permaneceu por cerca de 40 minutos, sendo agredido o tempo todo, diz o boletim. Trata-se de uma obra de Dembê que representa relações de poder no Brasil extravocrata e de uma notícia atual, tá? Aqui nós temos duas situações, temos um quadro e temos uma notícia. Então, são duas informações aí acerca de um contexto de poder. Distanciados, historicamente, descrevem-se situações em que ocorre o emprego do castigo físico, tá? Sobre o corpo de indivíduos. Um sujeito escravizado, no primeiro caso, e um acusado da tentativa de furto, no segundo caso. Na prática, elas indicam que esses sujeitos estiveram subjulgados por outro. Os outros que têm poder ou julgam tê-lo. Percebamos no significado da palavra poder. Poder fazer algo, ter poder para fazer algo, implica ter capacitação física, intelectual, econômica e ou autoridade para tanto. A medicina, por exemplo, pode ser exercida por quem adquiriu capacidade, tendo realizado os estudos necessários de obter autoridade por meio de diploma, licença concedida por órgãos reguladores, que lhe conferem permissão legal de praticá-la. Assim, teoricamente, o poder emerge tanto da capacitação como da autorização para o exercício da profissão de médico. Vamos aqui voltar à situação de poder que o texto e a imagem remetem. Pessoal, a questão do poder, como eu falei para vocês, ela é algo que está em tudo que é lugar. Existe relação de poder dentro da sua casa, existe relação de poder dentro do teu grupo de amizade, existe relação de poder entre um casal, dentro de um casamento, existe relação de poder na amizade, existe relação de poder na sala de aula, existe relação de poder ali com o padre ou com o pastor falando, dizendo como é que a gente deve viver, porque foi inspirado por Deus. Enfim, existe relação de poder em vários contextos na nossa vida, no nosso cotidiano, na nossa sociedade. O que a gente precisa entender? A gente precisa entender quando há abuso de poder. Quando alguém é incapacitado, entre aspas, alguém que está investido por um cargo de confiança, um cargo público, ou um cargo de confiança, que eu falo no sentido de você ter dado a essa pessoa o poder de confiar nela, quando essa pessoa é investida de alguma situação, de algum status que lhe garanta o exercício da amizade, o exercício da liderança de um grupo, o exercício da função de policial, o exercício da função de oficial, de justiça, o exercício da função de juiz, de deputado, de vereador, de prefeito, essa pessoa investida com um cargo, quando ela abusa do poder, ou seja, quando ela oprime, quando ela age de má fé e deliberadamente, para atingir unicamente os seus objetivos, os seus desejos pessoais, e não se preocupando com o coletivo, não necessariamente se preocupando com o ser humano, com você que é amigo dele, enfim. Então, esta é a nossa primeira aula, tá? Dentro desse módulo, é um assunto muito interessante, que a gente vai poder aí conversar bastante sobre, tá? Eu espero vocês nas próximas aulas, tá ok? E acompanhem sempre a Agenda Edu, façam as atividades deste módulo, para adiantando, assim que eu vou pedindo pela Agenda Edu, você só vai empregando. Tá ok? Um abraço, sinto saudades, e até mais guerreiros. Tchau, tchau.